MÚSICA 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 Enche de matocelos e o outro a minha cara Não tem mais verdade, não importa Não tem mais verdade, não importa Vou me avisar do cara, tudo tem só hora Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar A vida saiu, pra que se come devagar Eu tô vendo o dia você querendo voltar Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar A vida saiu, pra que se come devagar Eu tô vendo o dia você querendo voltar Ha ha ha, eu vou ouvir demais Você querendo ouvir e eu dizendo vai Ha ha ha, eu vou ouvir demais Você querendo ouvir e eu dizendo vai Ha ha ha, eu vou ouvir demais Você querendo ouvir e eu dizendo vai Ha ha ha, eu vou ouvir demais Você querendo ouvir e eu dizendo vai Segura, vai Segura, vai